Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 21 de março, início da primavera aqui no Hemisfério Norte. E hoje é um grande dia para talvez um terço da humanidade. O Norwuz. É novo dia, em Persa. Já faz séculos que festejam. É festa secular e religiosa. E mais, a ONU declarou a importância dessa festa e a Unesco considera uma herança da humanidade, ou patrimônio da humanidade, essa festa. Que pega a Índia, pega etnias da China, pega 12 repúblicas da África Central, da Ásia Central. Por isso eu acho que é mais ou menos um terço da humanidade festejando hoje o primeiro dia, o novo dia, o primeiro dia da primavera. Festas, comes e bebes e festas religiosas também, três religiões. Bom, também é aniversário de Jair Messias Bolsonaro, nascido em 1955, portanto está completando 69 anos. Nascido lá em Glicério, que fica lá no noroeste de São Paulo. Um município que hoje não tem 5 mil habitantes. Não esqueça de se inscrever e de conferir a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos à conversa de hoje. O primeiro assunto de hoje, na verdade, é um assunto da noite anterior. É que eu já tinha gravado quando recebi a notícia de que a Câmara, praticamente por unanimidade, que é o voto simbólico, decidiu confirmar o fim da saídinha. O relator lá na Câmara foi o autor desse projeto, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal Guilherme Derrite. Enfim, entrou, voltou para a Câmara, depois de aprovado na Câmara, foi para o Senado, o Senado deu 62 votos a dois. Voltou para a Câmara porque no Senado acrescentou-se uma emenda do senador Sérgio Moro, que abre a sessão para aqueles detentos que estiverem, tiveram licença para estudar, fazer cursos profissionalizantes ou ensino médio ou ensino superior. E que tiverem, claro, bom comportamento, etc. Mas fechadas as portas para as tais saídinhas. E já está líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já disse, se depender de mim, Lula não veta. Porque ficou o ministro dos Direitos Humanos, o ministro Lewandowski, não, não, não pode. Mas o líder no Senado já disse, depender de mim, não veta. O líder na Câmara, José Guimarães, a mesma coisa. Dizendo, olha, foi a vontade expressa da Câmara dos Deputados e do Senado também. Resultado, se vetar, vai derrubar. E se vetar e, enquanto isso, tiver uma saidinha de Páscoa e houver algum crime, quem vai ser responsabilizado? Quem vetou. Que já está carregando aquela história do, ah, quer roubar celular só para fazer um dinheirinho e tal, depois vende para fazer um dinheirinho para sobreviver. Pois é, fica sendo responsável. Foi um aviso que deram para o presidente da República. Bom, o Guilherme Derrite já disse, disse hoje, inclusive, nesta quinta-feira, que vai voltar à Câmara para fazer mais projetos em que o objetivo é tolerância zero para o crime. Assim como está agindo em São Paulo, assim como o governador Caiado está agindo em Goiás, assim como os governadores do Sul e Sudeste, governadores reunidos em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Decidiram fazer uma espécie de manifesto, uma carta de intenções, dizendo que sim, querem mudar a legislação penal. Código penal e código de execuções, a lei de execuções criminais, execuções penais. E principalmente a tal audiência de custódia. A audiência de custódia não tira ninguém do presídio se tiver participado do 8 de janeiro, mas permite que a pessoa mate no mesmo dia como aconteceu no Rio de Janeiro. Passou por audiência de custódia às 12h30, depois de um assalto, e à noite já matou um estudante que veio para um desses festivais. É isso. Bom, vamos em frente, é muito crime, não é? O PT festejou só ontem, ele fez 44 anos em fevereiro, mas festejou ontem num centro de convenções em Brasília, e pelo jeito quem mais foi festejado foi Bolsonaro. Foi sujeito de quase todas as frases lá. Incrível. Eu não sei o que estão pensando. Eu já contei para vocês aqui a lição que Golbery nos dava, né? Vocês falam em Lula todos os dias, vão acabar elegendo Lula. E é isso. Lula não consegue se desligar de Bolsonaro. Fez um discurso de 13 minutos, inclusive discursou dizendo que tinha recebido recomendação da Janja que não falasse, mas não vai falar para o PT. Acho estranha a recomendação, né? Falou para o PT, mas lembrou muito, o tempo todo, lembrou Bolsonaro. Falou também, falou mal de Israel de novo, que só não fez propaganda para o Maduro. Enfim. Falando em Lula, saiu aqui o CB Consultoria, que é da Argentina, fazendo a comparação da aprovação e reprovação dos presidentes do continente, da América do Sul. E os três primeiros são de direita. E o quarto é o Lula. O primeiro é o do Equador, o Rafael Novoa, um jovem presidente que está acabando com o crime lá. Certamente, se entrasse a América Central, entraria também o Bukele, lá de El Salvador, que deve ser um exemplo lá para os governadores que querem zerar o crime nos seus estados. Ninguém mais aguenta. Mas, enfim, em primeiro lugar, o Novoa, Daniel, perdão, eu disse, Rafael, Daniel Novoa, tem 62% de aprovação e 31% de reprovação. Segundo lugar, o do Uruguai, Luiz Lacaje Pou, tem 54% de aprovação e 41% de reprovação. Terceiro lugar, o nosso vizinho da Argentina, o Javier Milley, está com 51% a 45% de reprovação. Depois vem Lula com 50% a 47%. Já está ali pertinho aprovação e reprovação. O presidente Lula hoje fez lá um lançamento sobre juventude negra. Eu acho estranho quando vejo isso, porque o artigo 5º da Constituição, afinal, diz que somos todos iguais, sem distinção de qualquer natureza, mas é a tal Constituição que não estão dando bola para ela, é um perigo enorme isso. Mas, enfim, ele fez um discurso lá em que encontrou culpados, está buscando culpados, não dentro dele, mas fora dele sempre, para a queda de popularidade. Aí reclamou dos ministros, disse que faz um monte de programa, mas é gente demais, é muito ministério envolvido, 18 ministérios envolvidos num único programa, citou ele, e não tem ninguém para coordenar isso. Será que ele não sabe que ele é que coordena os ministérios? Bom, mas, enfim, e que os ministros têm que viajar pelos estados para divulgar os programas. Gente, não precisa divulgar os programas, basta pôr em prática. É o que eu digo, o governo não precisa de propaganda, basta ação. A ação já é a propaganda do governo, as pessoas estão vendo os resultados. Não precisa anunciar. Ah, sim, e para variar, a imprensa também é culpada. Ele fez ironia, falou em, se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão dos programas. Pois é, acho que ele está sendo até está generalizando, porque tem uma boa parte da imprensa que está sendo muito boazinha, está fazendo muita propaganda para o governo. Contrariando aquele princípio que a gente aprende na faculdade, eu não sei se é do Milor Fernandes ou de quem, dizendo que jornalismo é sempre oposição. Jornalismo é crítica, jornalismo é para mostrar os defeitos do governo, porque para aplaudir já tem os áulicos, os cortesãos. Então é isso. De Lisboa, Alexandre Garcia. e aí e aí e aí